Ora e viva malta, cá estamos nós então aqui para mais um vídeo e hoje para apresentar aqui mais uma coleção nova temos então aqui a coleção do Mundial Feminino que vai ocorrer em França em 2019, claro, vai ocorrer daqui a um mês esta coleção como já devem saber não está à venda nas lojas em Portugal mas vocês podem comprar a partir da Panini Portugal que elas têm lá à venda caixas e também com caderneta tudo sem custos acrescidos, têm os portos gratuitos, portanto vocês podem comprar uma caixa com caderneta por 45€ em 90 cêntimos cada saqueta agora parece que é essa mania dos 90 cêntimos, mas pronto, esta aqui é o Mundial FIFA, portanto geralmente tem mais valor vocês podem então comprar lá na loja da Panini Portugal, paniniportugal.com e se estiverem então interessados em fazer a coleção se tiverem uns trocos assim de parte, aconselho porque esta coleção não está nada mal como já vamos ver portanto, vamos então aqui ver a caderneta, eu hoje também, isto é só uma caderneta que foi gentilmente cedida pela Panini Aleman bem porreirinho, portanto já sabem, viram aquela encomenda e são sempre super porreiros ao contrário, por exemplo, tem que falar disto da Panini Inglesa que também mandou uma caderneta de oferta mas vejam bem, toda vincada num envelope sem qualquer proteção sem qualquer proteção, ainda por cima mandaram com 4 míseras saquetas que é, olha, aproveitei e vamos abri-las, portanto, estas 4 saquetas que vamos abrir no final naturalmente para vermos como estão os cromos vamos então aqui ver como é que está a caderneta, malta que foi uma parte aqui pela Panini Inglesa mas sinceramente fiquei muito desgostoso, mas como vai estar, é gratuito aqui o enviaram exatamente para ver a coleção mas, enfim, realmente não se percebe, a Panini Inglesa nesse aspecto já tenho amigos meus ingleses que se esqueixam bastante da Panini Inglesa e a verdade é que realmente não deixa muito desejar nesse aspecto bem, vamos então ver como é que é a caderneta portanto, temos então aqui o início portanto, aqui, obviamente, com a introdução com as equipas presentes no Mundial 2019 portanto, já sabem que Portugal não está presente ainda esteve no grupo frente à Itália, que eu lembro-me mas ficou em terceiro lugar no seu grupo mesmo no segundo lugar só dava acesso a um play-off e não eram todos, não me engano ficou a Bélgica, Portugal ficou em terceiro lugar não foi desta que vamos ao Mundial fomos ao Euro 2017, mas daqui para o Mundial ainda não foi desta temos então aqui, como vocês podem ver, cromos também já de oferta eu estes cromos vou deixar assim, porque eu, sinceramente estes cromos geralmente são de pior qualidade além disso, muitas vezes são picotados acho que neste caso não é isso que acontece mas mesmo assim eu vou deixar, não vou usar aqui estes cromos, como é óbvio temos então aqui também, lá está, uma introduçãozinha que tem então aqui 5 cromos portanto, tudo tem aqui, eu agora sinceramente não sei eu sei que este é a mascote, porque eu já abri outras coisas portanto, aqui também, já sei mais ou menos como é que serão os cromos mas esta então aqui, eu sei que é a mascote e este acho que é o slogan depois de resto aqui, este aqui como vocês podem ver amarelo são os brilhantes, esta coleção também tem brilhantes e digo-vos, já são dos melhores brilhantes que eu já vi brilhantes mesmo super porreiros depois aqui também, os anteriores vencedores em 91 ganham os Estados Unidos a Noruega em 95, em 99 ganhou os Estados Unidos outra vez Alemanha em 2003, também em 2007 depois Japão em 2011 e novamente Estados Unidos em 2015 portanto, os Estados Unidos neste momento equipa com mais títulos no Mundial com 3 títulos vamos então aqui passar para a frente já agora vocês podem ver aqui a mascotezinha a mascote também está porreirita até aqui do Mundial e vamos então aqui passar para as cidades e os estádios portanto, aqui tem cromos também brilhantes como vocês já estão a ver aqui amarelo são os cromos brilhantes são os cromos relativos às cidades assim, um desenhito assim porreirito também para cada uma das cidades e depois também, naturalmente, aqui os estádios portanto, aqui o estádio dos Alpes estádio Oceani, como se diz estádio de Leão, Mausson, enfim portanto, e depois, naturalmente, aqui também aqui um mapa onde se vai realizar então aqui os jogos, não é? nos estádios, portanto, aqui pelo mapa da França vamos então aqui passar rapidamente aqui mais estádios e cidades aqui novamente também aqui a mascote e passamos então aqui para as equipas e começamos naturalmente com a anfitriã a França que tem até aqui, como vocês podem ver uma coleção também relativamente simples com a bandeira de fundo depois tem 17 jogadoras portanto, aqui 12, 16, 17 e mais o tal emblema que é super porreiro e era ótimo que olhassem aqui mas infelizmente, mais uma vez nestas coleções os brilhantes são complicadíssimos de sair digo já, muito complicados de sair mais ou menos na mesma onda que aconteceu no Mundial de 2018 que não era nada fácil de computar essa secção de brilhantes e depois também tem aqui a equipa que a equipa também, digo já que não está nada mal e continua a ser um cromo muito pequenito mas não está nada mal depois tem aqui também o calendário como vocês podem ver a França vai começar a jogar contra a Coreia depois joga contra a Noruega e acaba a jogar contra a Nigéria temos então aqui também a Coreia do Sul agora vamos passar rapidamente claro, depois temos também aqui a equipa da Noruega temos a equipa da Nigéria temos a equipa da Alemanha isto é para Grupo B vou já agora dizer que isto são 6 grupos portanto 24 equipas não é como o Mundial mas que ainda tem 32 equipas aqui ainda continua com 24 depois temos então a Alemanha obviamente favorita no seu grupo aqui a China depois também temos aqui a Espanha temos também aqui a África do Sul depois passamos então para Grupo C a Austrália temos a Itália portanto é tal que lá está ganhou o grupo de Portugal na qualificação depois temos também aqui a equipa do Brasil também sempre favorita depois temos a Jamaica depois temos aqui no grupo D a Inglaterra temos a Escócia portanto ali duas equipas no mesmo grupo ali da vizinhas não é? depois temos a Argentina e também aqui o Japão este grupo parece por acaso muito equilibrado porque a Escócia não tem uma equipa que eu sei a Inglaterra também não a Inglaterra se não me engano ficou em terceiro lugar no último Mundial e o Japão foi a vice-campeão portanto este grupo aparenta ser complicado este grupo D depois Grupo E temos o Canadá temos os Camarões temos a Nova Zelândia e por fim a Holanda que é a atual campeã europeia em um Euro 2017 depois temos então a campeã mundial os Estados Unidos no último grupo no EVE a Tailândia temos também o Chile e para terminar a última equipa também outra veterana aqui nestas andanças do futebol feminino a Suécia e por fim terminamos então aqui com mais um slogan aqui para comprar bilhetes para o Mundial Feminino na França e depois temos então aqui o calendário o primeiro jogo que será então realizado no dia 7 de Junho portanto daqui a um mês exatamente depois temos também o dia 8 enfim vai terminar deixa-me lá ver este encontro aqui no dia 7 de Julho portanto é exatamente um mês para durar aqui esta competição e como vocês podem ver tem aqui o último Chrome é uma coleção de 480 Chromes e tem aqui o último Chrome que é a boba oficial este Chrome é um Chrome normal não é um Chrome especial e termina então aqui a coleção depois temos então aqui recordes portanto como vocês podem ver aqui feitos podemos dizer assim portanto por exemplo Most Appearance Team portanto 7 vezes que estas equipas apareceram no Mundial portanto o Brasil Alemanha o Japão a Nigéria a Noruega a Suécia e Estados Unidos depois até este momento as jogadoras com mais torneios foram duas jogadoras a Formiga do Brasil e o Mare Sawa do Japão a Formiga ainda em princípio vai jogar este Mundial aliás tem aqui o Chrome dela em princípio vai jogar ainda o seu sétimo Mundial tornando-se lá está a jogadora com mais mundiais e também será a jogadora mais velha com 41 anos vejam bem que lenda mesmo que lenda depois temos a equipa cá está que eu disse há bocado ganhou 3 Mundiais o maior recorde foi 1 a 0 da Alemanha à Argentina em 2007 bem que realmente que abada na próxima Argentina que supostamente é uma excelente equipa pelo menos em masculino claro depois temos o gol mais rápido aos 30 segundos por uma jogadora sueca a vida é cool depois temos a jogadora mais nova a jogar da Nigéria 16 anos e 34 dias cá está a jogadora mais velha até este momento Rampone com 40 anos e 11 dias jogou então na final dos Estados Unidos contra o Japão em 2015 depois quem jogou mais esta jogadora haveria 30 jogos nos mundiais desde 1991 a 2007 e depois também a melhor marcadora de sempre a Marta brasileira que toda a gente conhece com 15 gols e por fim a jogadora com mais guarda-redes com mais gols sem sofrer gols durou mais tempo foi 622 minutos nada mal depois temos aqui mais uns crômetros de introdução como vocês podem ver temos a Magri da França temos da Austral e temos a Arnault e temos a Soto mas isso já vamos ver a seguir depois também tem aqui uma publicidadezinha para a Nenilman falar sobre como é que se pode mandar vir os últimos crômetros pronto malta está vista a caderneta portanto é uma caderneta simples como vocês podem ver muito simples sinceramente não vale naturalmente os 90 cêntimos por saqueta e vocês também já vão ver os crômetros o que vale sim é os brilhantes os brilhantes são muito porreirinhos lá está é um mundial hoje em dia a FIFA como eu disse há bocado a FIFA parece que agora não vamos baixar os 90 cêntimos todas as competições que tenham a ver com a FIFA provavelmente vai ficar para os 90 cêntimos se calhar até aquela 365 que sempre foi a melhor coleção pelo menos a meu ver de cromos se calhar também vai subir o preço enfim parece que agora é uma tendência vocês viram que agora a coleção da Road que também não vale nada não vale vale ali um bocadinho pela luz brilhante e pela Nations League de resto mesmo assim 90 cêntimos não vale não vale mas pronto vamos então aqui ver aqui a coleção ver então aqui estas quatro saquetas que a Panini inglesa tão gentilmente mandou não é enfim a Cavalda não se olha ao dente como se diz o ditado mas sinceramente eu tinha pedido para o Carlos Review que é onde eu faço então as minhas críticas que mandassem algumas amostras mas não é uma amostra disto não é eu nisto praticamente não consigo ver como é a coleção felizmente a Panini não me compensou nesse aspecto mas mesmo assim enfim bem vamos então começar ver então aqui mais uns cromos aqui mais uns caminhos como quem diz para mim é mais uns cromos porque eu já abri outras coisas mas para vocês será a primeira vez que vocês vão ver aqui na coleção começamos então aqui com uma jogadora chinesa estas jogadoras chinesas eu já vi parecem sempre a cara super limpinha não sei se é o Photoshop ou se tem ali uma maquiagem espetacular eu vou mais para a segunda hipótese porque elas realmente têm sempre ali uns produtos espetaculares ali para a pele depois temos mais uma jogadora chinesa portanto começamos com duas Zhang Ruiz tem nome português não é temos uma jogadora argentina Mariana La Roquette muito fixe da Argentina temos uma jogadora brasileira a Poliana também uma jogadora conhecida e por fim temos uma jogadora subcoreana a John Gaub da Coreia do Sul muito bem portanto começamos aqui com muito Ásia e América do Sul nada de Europa até vamos então aqui à segunda saqueta era ótimo que este aqui é um brilhantinho para vos poderem mostrar mas eu também tenho aqui já de lado alguns portanto eu posso vos mostrar aqui não há problema nenhum temos então aqui a Moeno Sakaguchi do Japão já agora vamos aqui já agora falar do Chrome é verdade peço desculpa ainda não falei do Chrome o Chrome em si é muito parecido o papel é semelhante ou igual mesmo aos do Mundial de 2018 ou seja é um papel fraco papel muito fraquinho comparado com a Liga Portuguesa não tem nada a ver e mesmo com o FIFA 3G também não tem nada a ver mas depois aqui o design não está nada mal eu até gosto por acaso aqui com a informação aqui por baixo aqui é um trapézio podemos dizer assim e depois o nome aqui do lado com uma fonte porreirinha até o Japão aqui não está mal o design não está mal pena é o batal papel mas pronto temos então aqui a Eliana Stabile da Argentina depois temos uma jogadora tailandesa para ser sincero as jogadoras da Tailândia já vi algumas aquilo enfim se olhasse eu diria que isto se calhar era a seleção masculina pronto nada contra as senhoras de usarem cabelo curto nem nada disso mas tem um ar muito podemos dizer machão pronto tem que ser depois temos aqui a Hayley Razo da Austrália e por fim uma jogadora de anfitriã que também é uma jogadora bem conhecida a Gaetan Tine da França vamos então aqui ver mais uma temos agora aqui uma jogadora dos camarões muito bem portanto aqui um bocado confusa parece não é depois temos uma jogadora bem bonita temos aqui a Kia ou Kaya acho que se diz Kaya Kaya Simon ou Simon como em inglês deve ser Simon não é Kaya Simon da Austrália depois temos mais uma jogadora bem gira como podem ver Amanda Hillsted depois temos mais outra bem isto é essa que está das jogadoras giras temos aqui a Kosovar 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 é o que se diz dos naturais do Kosovo e depois temos aqui uma guarda-redes da Jamaica nem parece não é não parece nada da Jamaica mas pronto temos aqui a Sidney Schneider muito bem vamos então à última portanto naturalmente não há cabra brilhante pelos vistos a não ser que venha nesta claro mas é sempre assim eu digo sempre no Starter Packs eu não dou sorte nenhuma aí vai vai vem um brilhante portanto porreirinho porreirinho mas pronto temos então aqui a Claire Polkingorn que raio de nome da Austrália grande nome temos aqui uns nomes eu já fiz uma abertura de caixa posso dizer vocês vão ver depois pronto já sabem que vocês vão ver uma caixa espero que lá está vejam malta porque é bom é para mostrar estas coleções diferentes para não andarmos sempre na Liga ou na Road Liga Road Euro Mundial Liga não saímos daqui temos que ter coisas diferentes mas pronto vocês vão ver cuis nomes há lá muito nome Jesus complicadíssimo de dizer esta não esta é fácil Han Cherin da Coreia do Sul depois temos a Keira Walsh da Inglaterra e temos o brilhante da Holanda vejam bem agora vejam bem vejam bem esta qualidade vamos aqui acabar primeiro este aqui é uma jogadora norueguesa Herlofsen e agora sim vamos ver aqui em detalhes este brilhante vejam bem este brilhante está maravilhoso mesmo mais uma vez o papel é uma treta isso é verdade mas o design bem eu tiro o chapéu a quem se lembrou de fazer um brilhante assim está muito bom como vocês podem ver aqui o emblema Franzener mas o que está mais fixe naturalmente é a bandeira por trás a desvanecer aqui por baixo está espetacular adorei eu adorei ver estes brilhantes e agora que vocês também estão a ver eu acho que vocês também gostam bastante infelizmente lá está mais uma vez os brilhantes são raros mas pronto bem porreiro portanto terminamos bem até com a última saqueta aqui com um brilhante já agora posso vos mostrar aqui mais alguns diferentes por exemplo vocês podem ver aqui o troféu saiu também noutra abertura temos então aqui o troféuzinho também não está nada mal como vocês podem ver aqui está porreiríssimo e depois também temos os tais que eu falei que são das cidades como vocês podem ver e são muito parecidos uns com os outros infelizmente mas mesmo assim não deixam de estar porreiros também portanto tem aqui Leon por exemplo Enjoy Leon e aqui com uma coisa qualquer alusiva à cidade de Leon mas pronto malta terminada portanto espero que tenham gostado espero que vos motive a fazer esta coleção eu acho que vale a pena apesar do preço 90 centimos mas mais uma vez vale muito mais a pena dar 90 centimos para esta coleção do que 90 centimos pela road sem dúvida alguma sem dúvida alguma pelo menos a meu ver e além disso estamos também aqui a ajudar aqui o futebol feminino a mostrar-se mais não é e acho que as nossas jogadoras estão a precisar disso malta que é para ver se em 2023 que deverá ser o próximo mundial conseguimos finalmente colocar Portugal elas agora estão a subir malta elas agora estão a subir mesmo de rendimento já temos mais uma equipa ao Benfica na liga portuguesa também é verdade que continua a usar muitas estrangeiras brasileiras mas a verdade é que isso também dá motivação para mais malta ver mais jogadoras a serem formadas e termos uma seleção mais competitiva para quem sabe mesmo lá está a aparecer no mundial 2023 pronto malta portanto espero que tenham gostado do vídeo sim já sabe deixei o vosso gosto que é sempre muito importante eu não me canso dizer isto mas eu sei que a maioria das pessoas vê e não deixa o gosto eu sei mas faça o favor malta não custa nada é só deixar isso motiva imenso eu ver lá se vir 100 200 300 500 quem sabe motiva muito mais a mostrar-vos aqui estas coisas subscreva o canal claro assim entretanto apareceram e gostaram do canal deixem os vossos comentários o que acham eu estou aqui desta coleção quem sabe até não gostariam eu sei que gostariam de fazer isso eu acredito que a maioria gostaria de fazer mas estão dispostos se lá está a pagar aqui por esta coleção acho que sim acho que vale bem mais a pena como eu estava a dizer pagar por esta do que pela Rode mas isso fica naturalmente ao vosso critério aqui a Rode por exemplo tem Portugal eu sei ainda por cima a seleção masculina neste caso não tem Portugal é verdade é uma coisa má não é para nós não é não ter caso a seleção portuguesa mas é o que eu digo se não apoiarmos agora de certeza que também não vamos apoiar depois quando se calhar a seleção portuguesa mais precisar enfim portanto vamos então aqui apoiar aqui o futebol feminino Malta e como eu estava a dizer espero que tenham gostado e encontremos então em mais vídeos ok fiquem bem e até à próxima tchau 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 tchau